Atenção menina, atenção menina, esse é o momento com o bumbum ela desce Nesse novo aquecimento, a lourinha, a moreninha vem fazendo a posição A lourinha, a moreninha vem fazendo a posição Senta no chão, fica no chão, senta no chão, fica no chão Quando ando, toca, sai no baile, destrava os baredão Quando ando, toca, sai no baile, destrava os baredão Vai chacolando a raba, esse é o hit de verão Senta no chica no chica no chica no chica no chão O Z do ZW tá cantando e sei que ela tá carente O Z do Z tá tocar e sabe que ela tá carente Ela tá com a xerequinha, delicadamente Abre as perna e feça a perna, delicadamente Ela tá com a xerequinha, delicadamente Abre as perna e feça a perna, delicadamente Ela tá com a xerequinha, delicadamente Abre as perna, abre as perna, delicadamente DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? Atenção menino, atenção menino Esse é o momento, com a bumbum ela desce Desse novo aquecimento, a lourinha, a moreninha Vem fazendo a posição A lourinha, a moreninha, vem fazendo a posição Senta no chão Quica no chão Senta no chão Quica no chão Quando ando toca a sanobale Destrava os paredão Vai senta no chão Quica no chão Senta no chão Quica no chão Vai chacolando a raba Esse é o hit de verão Vai chacolando a raba Esse é o hit de verão Sentando, 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 sentando Sentando no chão Ficando chica no chica no chica no chica no chão O ZW esta cantando e sei que ela ta carente Ela tá com a Xerequia delicadamente Arras, perna e feça a perna Delicadamente ela tá com a Xeraquia delicadamente Vá pra as pernas e fecha a perna dele cada vez Ela tá com a série aqui, ó, dele cada vez Vá pra as pernas, vá pra as pernas dele, dele cada vez DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né?